O que é que se perdeu? Quem é que se perdeu? Para o futuro! Como é que se perdeu? Me importa se virou desse dia Não é um sucesso E o sucesso Escuta quanto a mão rastra-marca Que ela não se sente como ninguém Não há ninguém preso pelo que fez com a manha Com o livro Não há ninguém preso Olá, Lula! Pessoa honesta, que contra quem nada foi achado, querem ver tudo. Mas não perderam menos para aqueles que não falaram de lama, não perderam. Essa é a justiça, General. Para aqui é a justiça, General. Cheia de lama. É um retrato que a gente pode ver. Nós não temos o direito de sair da dor. Nós teremos que aumentar o som das nossas instruções e aumentar o som das nossas manifestações. Portanto, hoje, nós vamos terminar o ar daqui a pouco. Portanto, que é justiça, é um ar de lama. Vamos mostrar essa lama aqui, parceiro. A lama ficará aqui para ser fotografada. A lama da corrupção. Os juízes que ganham muito acima do crespo. Os embargadores generais que ganham muito acima do crespo. Mas para eles isso pode. Porque eles são da elite do povo brasileiro. Nós teremos que mostrar que a corrupção do governo dele continua. E que a Lava Jato agora acaba. Porque o único objetivo que ela tem é que é que é a criminalizar o presidente.